A Certeza Ele Que Traz O Futuro Chegou, Tem Trabalho, Tem História A Capitão Mudou Um Amaba Pra Todos, É Com Ele Que Eu Vou Por Isso É 77, Clécio Governador A Certeza Ele Que Traz O Futuro Chegou, Tem Trabalho, Tem História A Capitão Mudou Um Amaba Pra Todos, É Com Ele Que Eu Vou Por Isso É 77, Clécio Governador Faz Você Que Eu Quero Ver Faz Você 77 Pro Amaba Crescer Faz Você Que Eu Quero Ver Faz Você 77 Pro Amaba Crescer A Certeza Ele Que Traz O Futuro Chegou, Tem Trabalho, Tem História A Capitão Mudou Um Amaba Pra Todos, É Com Ele Que Eu Vou Por Isso É 77, Clécio Governador A Certeza Ele Que Traz O Futuro Chegou, Tem Trabalho, Tem História A Capitão Mudou Um Amaba Pra Todos, É Com Ele Que Eu Vou Por Isso É 77, Clécio Governador Faz Você Que Eu Quero Ver Faz Você 77 Pro Amaba Crescer Faz Você Que Eu Quero Ver Faz Você 77 Pro Amaba Crescer Faz Você Que Eu Quero Ver Faz Você 77 Pro Amaba Crescer Faz Você Que Eu Quero Ver Faz Você 77 Pro Amaba Crescer É quinze, é quinze, eu te amo Juvan É quinze, é quinze, é quinze Nosso governador é quinze, eu te amo Juvan É quinze, é quinze, é quinze Nosso governador é quinze, eu te amo Juvan É quinze, eu te amo Juvan Para governar é quinze Cinco, cinco A vareja me chegou pra mudar, a vareja me chegou pra mudar Com prefeitão vamos caminhar, a tropa inteira chegou pra balar A vareja me chegou pra mudar, a vareja me chegou pra mudar Com prefeitão vamos caminhar, a tropa inteira chegou pra balar Vai ter emprego pra garotada, destrava o estado mudar a saúde numa solapada A juventude vai ser cuidada, é cinco, cinco com o prefeitão e o dono da quebrada Então vem votar cinco, cinco É cinco, 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 eu vou votar É Jaime pra governador do Amapá Chegou o dono da quebrada, tá aí Só cinco, cinco, dois e a Móquio a Jari É cinco, cinco, cinco eu vou votar É Jaime pra governador do Amapá Chegou o dono da quebrada, tá aí Só cinco, cinco, dois e a Móquio a Jari É 5x5 que eu vou votar É Jaime pra governador do Alapá Chegou o dono da quebrada, tá aí São 5x5, doia, forte e azare 5x5 5x5, Jaime, já é